Olá, Pai do Senhor! Eu estou aqui mais uma vez para deixar uma palavra de alegria ao vosso coração, uma palavra de instrução, compartilharmos um pouco a Palavra de Deus aqui, não é? E dessa feita eu quero utilizar o texto de 1º Reis, 1º Livro de Reis, capítulo 18. Você que tem uma Bíblia, abra sua Bíblia em 1º Reis, capítulo 18, e vamos meditar aqui. 1º Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22, enxergamos o profeta Elias, que está voltando de Kerite, passado por Serépta, depois de três anos e meio de labor, de sofrimento, depois de três anos e meio sendo cortado, porque a palavra Kerite quer dizer cortado ou ajustado para o tamanho ideal, depois de passar três anos e meio vivendo, comendo bolinho de viúva, viúva comendo alimento que Corvo via trazer, depois de três anos e meio o profeta Elias volta. Você já conhece a história? O profeta Elias volta, porque Deus disse, volta para Israel, porque eu quero mandar chuva, Elias. Volta para lá, porque eu vou mandar chuva. E Elias, ele faz o convite, logo que ele encontra Obadias, depois ele encontra o próprio Acabe, e Elias começa a fazer a proposta para Acabe, ele pede para trazer os profetas de Baal e os de Azera, ou seja, 450 com mais 400, 850 profetas de Baal estariam no Carmelo. Elias faz um acordo, pega dois novilhos, Um novilho ele dá para o povo de Baal, os profetas de Baal e de Azera, e o outro novilho ele guarda. A proposta era, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Observe bem, a proposta era a seguinte, o Deus que responder com fogo, este é Deus. Correto? Então, o que acontece? O primeiro momento em que Elias começa a mostrar o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio como profeta, Elias está fazendo um acordo, mas no fundo, no fundo, ele tem no coração dele um desejo final. Elias está fazendo um acordo com os profetas de Baal, mas o caráter de Elias está falando mais alto. O caráter de Elias não está subalterno à unção. O grande problema dos profetas de hoje é que o caráter nunca fica subalterno à unção. Ou seja, a unção fica subalterno ao caráter. Não é que Elias não era um homem de Deus. Não é que Elias não era um homem ungido. Não é que Elias não tinha chamada de Deus. O problema era que o caráter de Elias falava mais alto. Você observa que, na proposta de Elias, ele coloca os profetas de Baal e os de Azara para fazer aquele ritual para Baal. E quando os profetas de Baal estão se cortando, se matando, gritando para Baal, Elias começa a zombar deles. Eu nunca vi quem tem a graça, quem tem a confiança em Deus, querer zombar de alguém que não tem, que não tem entendimento, que não recebeu o esclarecimento de Deus, a revelação de Deus. Não, Elias está zombando dos profetas de Baal, fazendo zombaria, fazendo chacota. Por quê? Porque Deus havia falado para Elias que Deus ia mandar chuva. Mas no coração de Elias, o negócio era outro, completamente diferente. Elias tinha outro plano. Então, o que acontece? Quando você vai discorrendo o texto, o capítulo 18 de 1º Reis, você vê que, na proposta de Elias, para os profetas de Baal, não tem nenhuma vontade de redenção. não tem nenhum desejo de redimir o povo. Elias está pregando, fazendo o altar, e está lá gritando, o povo está gritando. Baal, Baal, responde Baal, responde Baal e Baal. Nada de responder. Aí chega a vez de Elias. A Bíblia diz, e é a palavra que todo mundo vibra, nosso povo gosta muito de glorificar Deus só nesse momento. A Bíblia diz que Elias monta bonitinho o altar para o Holocausto, e o povo derrama quatro vasilhas de água em cima do Holocausto, molha toda a madeira, de maneira que não tinha como pegar fogo ali, porque era tudo ensopado de água. Então o que ocorre? Elias agora, ele vai orar. E quando ele vai orar, ele faz a seguinte oração. Ó Deus, diz a El, Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus, e que eu sou o seu servo. Mostra para esse povo o seu poder, porque a proposta era essa. A proposta era aquele Deus que responder com fogo e lamber todo o Holocausto, esse é o Deus. E a Bíblia diz que nessa simples oração de Elias, o fogo desceu. Uf! E o fogo lambeu o Holocausto, o fogo lambeu a água, lambeu as pedras, o fogo lambeu o novilho, sabe? O fogo comeu tudo, devorou tudo. E quando o povo viu aquele alvoroço, quando o povo percebeu que o Deus de Yavé, o Deus de Israel, respondeu com o fogo, a Bíblia diz, você vai ver isso no versículo 32 em diante, 38, 39 do capítulo 18 de 1º Reis, você vai enxergar um povo que está em completa ou incompleto quebrantamento. É um povo que percebe que Deus respondeu à oração. É um povo que percebe que Deus dá sinais, que Deus é maravilhoso. Aí, a unção que Elias havia recebido, a resposta que Deus tinha dado para Elias, a maneira como Deus se manifestou na vida de Elias, glorificando o nome de Deus no meio do povo, no Monte Carmelo, aquela graça que envolveu Elias, ao invés de ser uma graça de redenção, ao invés de ser uma graça cristocêntrica, ao invés de ser uma graça salvífica, foi uma graça de destruição. porque observe o cenário, irmãos. O povo está adorando a Deus, o povo está se prostrando e dizendo o Senhor é Deus. O povo está maravilhado com o que aconteceu. Aí, sabe o que Elias diz? Elias diz, pega todos os profetas de Baal, não deixa escapar ninguém. Pega eles, vão matar eles. Elias termina utilizando da unção que Deus deu para ele, do momento em que Deus derramou aquele fogo poderoso na exata atmosfera de glória divina, Elias aproveita e ao invés de fazer uma pregação poderosa, Elias simplesmente decide matar os profetas de Baal. Tem gente que fica feliz porque o evento do Carmelo, a glória de Deus no Carmelo, e os profetas de Baal. E as pessoas até babam, né? Falando dos profetas de Baal, os profetas de Azera. As pessoas até babam de glória. Tem gente que fala cada língua estranha. Xá, xá, xá. Por quê? Porque Elias matou os profetas de Baal e os de Azera. Porque houve morte naquele lugar. E eu quero, com esse texto, com essa simples reflexão, perguntar para você, meu irmão e minha irmã, o que é que está em primeiro lugar no seu coração? É o seu caráter ou é a unção? É a sua vontade, a sua avidez por destruir aqueles que não são profetas de Deus? É o seu afã de mostrar que Deus é Deus, mas querendo ver resultados de morte, querendo ver destruição? Qual é o fruto da unção que repousa sobre você? De que espírito sois nós? Foi essa a pergunta que Jesus fez para Tiago e para João no evento em que Tiago e João pedem para incendiar a cidade de Samaria que não recebeu o Evangelho de Cristo. Então, eles pedem, Senhor, mete fogo! Vamos orar aqui! Tiago e João eram terríveis, né? Os bonés, os filhos do trovão. Senhor, desce fogo! Vamos orar, vamos orar, Senhor! Para que o fogo desce e mate aquela turma toda, esses miseráveis, esses hipócritas, esses crentes sem vergonha, esses que não têm compromisso com o Senhor. Não é assim que é nos dias atuais. Aí Jesus dá uma resposta cabal para Tiago e para João, dizendo de que espírito sois vós? Naio, remã de Iraquia, cuidez que o Filho do Homem veio salvar ou destruir o mundo? De que espírito sois vós? Porque tem gente que se empolga quando recebe a unção, irmão. Elias se empolgou quando viu fogo descer, lambeu o holocausto, comer tudo. Elias disse, opa! Oportunidade para eu matar! Nequia Lara! Oportunidade para eu lançar uma palavra de morte, de destruição! Pega o profeta de Baal! Não deixe escapar o dia zero, não! Não deixe os profetas de dia zero escapar, não! Pega eles! Mata! Mata! Vamos! Pegou, já identificou, já viu que eles são fracos? Já viu que eles não servem ao nosso Deus? Tem que matar! Ai, meu pai do céu! E você percebe que nos dias atuais tem gente igualzinho, irmãos? Tem pessoa se utilizando de uma poção de um são e liberando palavra de morte nos altares. Tem gente que diz que está pregando o evangelho da verdade, o evangelho genuíno, mas o evangelho de morte é mentira! Isso é utilizando alguns pseudos, sentimentos, utilizando algumas variantes bíblicas, algumas expressões bíblicas para dizer morte no altar, para matar pessoas. Elias aproveitou aquele momento que o fogo lambeu tudo e disse opa, agora não tem jeito! Eu vou provar para todo mundo! Pega! Mata os profetas de Baal! Mata os dia zero! E mataram-se! Matou todos os profetas! O texto diz que não sobrou nenhum profeta! Esse espírito está impregnado no meio da igreja! Gente que está esperando um são para matar! NABANDA RASHANDORÉBIA! Gente que só quer um pouquinho só de virtude, porque Elias não tinha um são, era uma virtude, e virtude é dó! Elias tinha uma diretiva! Por isso que Eliseu diz assim, eu quero poção dobrada do espírito que está em você! Eu não quero a virtude! Eu quero poção dobrada do espírito que está em você! Porque o que Elias tinha era a virtude! Então, eu já disse que Tiago João falou isso para Jesus! Vamos matar! Vamos até fogo lá e destruir! Você se lembra também do profeta Jonas? Que o fim, a finalidade da pregação não é vida! A finalidade da postagem na rede social não é vida, é morte! A finalidade da língua estranha não é vida, é morte! A finalidade do louvor não é vida, é morte! Estamos cheios de pessoas na igreja, que a finalidade não é salvação, é destruição! Estão loucos para jogar pessoas no inferno! Tem gente que se glorifica quando fica sabendo que o irmão pecou, que alguém caiu, pelo amor de Deus! Isto é desequilíbrio profético! Isso é unção de profeta desequilibrado! Profeta que é ungido, chamado por Deus, mas é que é completamente desequilibrado! Só está esperando o fogo descer pelo Carmelo para matar! Cuidado com o que você faz com aquilo que você diz ser unção! Cuidado com o que você pensa com aquilo que você diz ser ministério! Enche a boca de ministério e é um assassino, uma assassina de almas! Não utiliza! Que unção é essa que não converte ninguém? Só mata! Que graça é essa que ninguém é redimido no seu ministério? Só há morte! Você só consegue falar de pessoas que vão morrer, que Deus vai fazer isso! E o que tipo, de que nível baixo de unção é essa? Que nível baixo é esse que ninguém se converte na sua pregação? Que ninguém se rende a Deus? Meu Deus, o texto diz, 1º rei 18, 32, lá até o 39, você vai ver! O povo, quando viu o fogo descer, o povo chora! Indiasto e queimando! É lá! O povo se joga no chão e começa a chorar! Eles se quebrantam! Eles adoram a Deus! Elias tira o povo do quebrantamento e diz, Não, 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 agora não é hora de adorar não! Pelo amor de Deus! Vocês estão, não, não vão ficar chorando aí não! Veja lá, o profeta de Baal tá fugindo! Pega ele pra matar! Oh meu Deus, o povo tinha 3 anos e meio, rinda e a cante Urébia! 3 anos e meio sem sentir presença de Deus! 3 anos e meio sem ver um sinal de Deus! 3 anos na seca! 3 anos só fome! Só perde 3 anos e meio de dores! E Elias aproveita o momento de glória, o momento de unção! Elias aproveita e tira o povo da unção e diz, mata! Desvirtuando o entendimento! Porque quando Deus aparece, a gente se quebranta, irmão! Quando a glória de Deus desce, a gente se quebranta de maneira tal que a gente chora, se joga no chão! Elias diz, não, 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 não! Vamos matar os profetas de Baal! Tem que matar os profetas de Azera! Tem que matar eles todos! Eles são os traidores! Eles são os infiéis! Tem que matar eles! Mata! E é triste pra mim observar que 850 morreram e ainda tem crente que dá glória quando vê que os 850 profetas de Baal morreram! Tem crente que enche o peito e diz, é, Deus é Deus! Ele matou! Deus não matou coisa nenhuma! O acordo era aquele que responder com fogo é Deus! O acordo era esse! Aquele que responder com fogo, esse será Deus! Elias não disse, oh meu Deus! Elias não disse assim, aquele que se Deus responder, o outro morre! Não, o acordo não era esse! O acordo era, aquele Deus que responder com fogo, esse é Deus! E o povo diz, boa é esta palavra! Agora, na hora que o povo desce na graça, no espírito, Elias tira o povo da... Irmão, cuidado com o pregador! Cuidado com o profeta! Que ao invés de levar você para a adoração a Deus, leva você para matar! Cuidado com esse espírito que gosta de matar pessoas! Aí o texto vai se encerrando, o Elias se sente todo vitorioso, por quê? Porque o caráter de Elias falou mais alto! Lembra de Jonas? Lembra da arrogância, da soberba de Jonas? Jonas, ele não quer pregar, porque ele queria que o povo morresse! Ele não queria pregar, porque ele queria que o povo estivesse morto! Ele queria ver a destruição do povo! Aí o que acontece? Deus olha para Jonas e diz assim, vem cá! Você é louco! Você se compadeceu da abóbora que a verme veio e o verme veio e destruiu! Esses negocinhos que um dia nascem e no outro dia morrem! E eu não hei de me compadecer de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão esquerda ou a mão esquerda da mão direita! O fim de Deus, o fim da mensagem de Deus é misericórdia, é redenção, é salvação, não é morte! E você, o que farás depois de receber a unção? O que você vai fazer depois que Deus resolver responder a sua causa? O que você vai fazer depois que Deus resolver lidar aquilo que você tanto pediu? O que você irá fazer depois que Deus resolver descer o fogo do céu na aí? E lamber tudo e responder e abrir portas e dar a casa e dar o carro e salvar a família e lhe abençoar e lhe levantar? O que você vai fazer? Porque tem gente que utiliza o passado para dizer, Deus é quem sabe o que eu já vivi, só eu e descei o que eu já passei, três anos e meio, comendo bolinho de viúva, tendo que orar para o filho de viúva para ele ressuscitar, Deus é que sabe quantos corvos vieram trazer comida para mim de manhã e de noite, aí molda o caráter de maneira errada, Elias tinha ido para o querite para forjar o caráter, mas Elias volta, Elias não volta transformado, cuidado, seja crítico bíblico, não vá se induzindo pelo que as pessoas pregam, nem pelo que eu estou falando aqui, vai lá e leia a Bíblia, 1º Reis 18, a partir do versículo 22, você vai ver, esse fim que é um fim que o nome do Senhor não é glorificado como salvador, é como um matador, isso não é um fim verdadeiro, que você não deixe, nunca permita que o seu caráter fale mais alto que a unção, sabe o que você faz? Se sua unção é realmente poderosa, a unção domina o caráter, a unção, ela neutraliza os desejos, esse é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho, Deus não chamou ninguém como João Batista nos dias atuais, ninguém, não existe esse negócio, Deus não chamou ninguém para ficar matando ninguém, não chamou ninguém como Elias, isso aí é palhaçada de gente que não leu Bíblia direito, que é o ministério de profetas, na consoante do ministério do profeta Elias, Eliseu e João Batista, acabou, o ministério hoje de profeta é o ministério da profecia de Apocalipse 10, 19, adore ao Senhor Jesus Cristo porque Ele é o Espírito de profecia, é o que o anjo diz, não, 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 levanta meu filho, não me adora não, adore ao Jesus Cristo, Ele é o testemunho de profecia, este é o verdadeiro dom de profecia, é testemunhar Jesus, o testemunho de Cristo, é esse que é o verdadeiro dom de profecia, e é os profetas que estão lá em Efésios 4, então, cuidado quando você está com a finalidade, usando a palavra para ver morte, louco para ver o fogo descer no Carmelo, para que pessoas morram e você poste lá no Facebook, olha lá o profeta de Baal que morreu, aquele ali é o de Azera que morreu, foi lá no Carmelo, eu estava no culto, o profeta era Elias, ele pregou, olha, o fogo desceu, matou um monte de gente, não é o fogo desceu e batizou, meu Deus do céu, não é o fogo desceu e renovou, não, é o fogo desceu para matar, qual é o objetivo do seu ministério, qual é o objetivo, quem lhe ensinou a palavra, onde foi que você ouviu esse evangelho que mata, onde foi, me mostra na Bíblia o evangelho que mata, é isso que eu queria deixar para vocês hoje, cuidado com o seu caráter, muita gente, infelizmente eu tenho que dizer, vai visitar o Geena, o Lago de Fogo, porque o caráter falou mais alto do que a chamada, falou mais alto do que o ministério, e infelizmente perdeu, aí pensa que glória é matar profetas de Baal e de Azera, glória não é isso, glória é redimir eles, glória é uma mensagem tão poderosa que eles têm que se curvar e dizer, eu quero o seu Deus, sabe o que é glória? Glória é Nabucodonosor olhar para dentro da fornalha e ver três piãos ungidos sofrendo, pegando fogo, o fogo chegava perto, mas não destruía, e o rei tem que dizer assim, a partir de hoje, o Deus que será adorado nesta Babilônia, é o Deus de Israel, isto é que é glória, glória é um homem entrar na caverna, ou na cova dos leões, mas ser um homem de oração, e não ter ninguém lá para proteger, não descer fogo nenhum dentro da cova do leão, porque tinha fogo dentro da fornalha, mas o fogo era do homem, não era fogo de Deus, o único fogo que representava o dono do fogo era o nosso senhor que estava lá com ele, mas você não vai ver fogo dentro da cova dos leões, você vai ver um homem que orava, e aí quando ele sai, quando chega na manhã, o Dario ou Dario perguntam, ô Daniel, homem de Deus, por acaso aquele Deus a quem você constantemente serve, te livrou da boca dos leões? Aleluia, isto é que é glória, irmão, eu quero que você entenda isso, não seja desequilibrado, não aproveite um são, e se desequilibre com aquilo que Deus lhe deu para matar pessoas, Deus abençoe muitíssimo vocês, fique com essa palavra, eu espero que você reflita ela.